Bem-vindo, Sérgio, você é tudo, fãs de jogos? Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Todos sabemos que agora, dia 10 de dezembro de 2020, as armas do Cold War e as vantagens do Cold War, além de operadores, o conteúdo em geral do jogo vem pra dentro do Warzone. Alguns jogadores conseguiram fazer com que a K47 do Cold War tivesse recuo negativo. Pra fazer isso, você precisa da combinação de acessórios seguinte. Na boca, você usa o eliminador KGB. No cano, você vai usar o cano VDV reforçado 18.2 polegadas. Aqui no acoplamento, você vai usar a empunhadura Spitznas. No carregador, você vai usar o carregador rápido VDV 50 projéteis. E na alça, tiras elásticas GRU. Aqui na tela, você pode acompanhar o resultado do vídeo que postaram no Twitter. A primeira bala vai bem no centro. Eles estão mirando aqui, bem ali na barrinha da parede. Vamos ver aqui a mira da K47. Agora, ele vai descarregar um pente inteiro de 50 projéteis. Você pode ver que a mira não sobe. E ao checar ali os seus tiros, podemos ver nitidamente, nitidamente, que a maioria das balas pega na região de baixo da divisória aqui, muito mais do que na região de cima. Então, nós temos, pela primeira vez, eu acho que eu nunca fiz isso no jogo de tiro, nós temos um recuo que vai pra baixo. Uma arma de fogo que atira e puxa pra baixo, ao invés de puxar para cima. Parece ser um bug. Pra mim, obviamente, é um bug. Se você somar as quantidades de recuo vertical que todos esses acessórios têm, eles não ultrapassam 100%, que seria uma coisa natural de você pensar, né? Tipo assim, 100% de redução de recuo, quer dizer que a arma não tem recuo nenhum. 110%, 120%, ela vai pra baixo. Isso programaticamente faz sentido. Porém, os acessórios, eles não têm esse tipo de status. Eles chegam ali a 50%, 60% de controle de recuo. Nem chega a isso, na verdade. A fita guru não tem controle de recuo, tem velocidade de apontar a mira. Então, tudo indica que a combinação desses acessórios esteja acontecendo de forma errada, que algum acessório desse tenha alguma propriedade que esteja ali camuflada, esteja invisível, que não esteja funcionando direito. Do contrário, se Activision, através do seu estúdio Treyarch, não consertar esse detalhe na AK-47, nós teremos uma AK-47 muito poderosa no Warzone, né? Pelos status da arma. E, além disso, uma AK-47 que não tem recuo, ou melhor, tem um recuo negativo. Isso aqui, pra mim, não é um recuo significativo, correto? Não é um recuo significativo. É um spread aqui natural, um spread saudável até. Vocês viram que pra distância que a AK-47 atirou, esse espalhamento de tiro não é nada. É como se fosse um laser. Então, será um rifle absurdo que vem aí, junto com as vantagens do Warzone. Além disso, é natural a gente pensar que as armas do Warzone, as vantagens do Warzone, os operadores, as skins, enfim, sejam muito mais interessantes do que nós temos por padrão, pra que a galera seja motivada a comprar o jogo. Mas não desse jeito, né? Não desespero que não seja desse nível, beleza? Espero que vocês tenham gostado da notícia. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Nós temos Instagram e TikTok, arroba Jogue Como Ogro, com conteúdo exclusivo. Um beijo do Ogro. Até a próxima. E até a próxima.